Olá, gente, tudo bem? Voltei pra mais um vídeo! E no vídeo de hoje, gente, o vídeo que eu tava esperando, lembra que no vídeo... No vídeo aí, o anterior, ou o posterior, do posterior, enfim, teve um vídeo aí que eu gravei e eu tava arrumando a casa pra chegada de uma coisa que ia chegar. Só que acabou que naquele dia não chegou, porque era feriado. Só que hoje chegou, gente, eu tô muito feliz, muito feliz, porque era o meu sonho de dona de casa ter isso. E hoje eu consegui ter. Eu tô muito feliz, muito feliz, muito feliz. E o que é? Claro que vocês já sabem, porque tá no título. Comprei a minha geladeira de três portas, side by side, do jeito que eu sempre sonhei, que eu achei que era impossível, gente. Quando eu fiz isso aqui, pra vocês terem uma ideia, eu deixei uma medida legal pra colocar uma geladeira legal. Que depois dessa aqui, quando essa parasse de funcionar, eu ia comprar uma geladeira legal. Só que eu nunca imaginei que eu ia ter condições de comprar uma geladeira, que eu comprei hoje, né, que é essa side by side. E eu ia comprar outra geladeira, né, porque essa aqui vai lá pra área gourmet, que daqui uns dias já vai acabar, né. Aí eu ia comprar essa geladeira. Aproveitar que eu dei aquela folgada no cartão de crédito. Aí eu ia comprar uma geladeira pra colocar aqui e colocar essa lá na área gourmet. E o que é que acontece? É... Deus me permitiu que eu comprasse essa. O espaço que ficou aqui, tá vendo? O espaço que ficou aqui, cabe, né, cabe a geladeira. E eu queria que a geladeira ficasse bem apertadinha. Então eu resolvi comprar essa. E na semana passada, eu comprei ela no site da Magazine Luiza. Mas eu quis comprar, gente. É meu sonho e sonho deve ser realizado. É meu sonho de dona de casa, de princesa dona de casa. E ela acabou de chegar, gente. Aí eu vou mostrar o vídeo dos rapazes tirando do carro, tudo certinho, bonitinho. E depois eu vou falando um pouquinho mais sobre ela, de acordo com o uso dela. rapazes tirando do carro, tudo certinho, bonitinho, 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 bonitinho. E aí eu vou mostrar o vídeo dos rapazes tirando do carro. Tcharam, gente. Olha ela aqui, ainda tá aqui na sala. Mó bagunça, né, Nina? Ela tá aqui, a gente vai colocar lá na cozinha, gente. Porém, tem que cortar os armários. Tem que tirar os armários do lugar e tudo mais. Olha como ela é grande e espaçosa, gente. Olha que a pouco bate, ai. Ela é muito grande, muitíssimo e espaçosa, gente. O que é que eu vou colocar na geladeira desse tamanho? Ela é muito grande, muito, muito grande mesmo. Ela é maravilhosa, gente. É uma geladeira linda demais. Olha só. Aí eu medi antes de comprar tudo certinho, gente. É muito importante que vocês meçam. Então, eu medi aqui a porta, tá? Porque a porta também vai ser trocada. Inclusive, tá fazendo a porta já. Então, eu medi a porta, medi o tamanho da geladeira e medi onde ela ia ficar. Agora eu vou explicar lá como é que ela vai ficar. Aqui, gente. Não reparem na bagunça, tá bom? Porque tá só Jesus. Eu ia arrumar. Chegou antes de eu arrumar a minha cozinha. Engraçado que no vídeo que eu arrumei, ela não chegou. Mas vamos, ó. Aqui, essa aqui. Ela vai ficar bem aqui. Eu espero que caiba. Eu tô com medo ainda. Porque a geladeira tem 83 e aqui tem 86 centímetros. Ou seja, tem 3 centímetros e eu espero que caiba direitinho, tá? Por isso eu ainda tô nervosa, sem saber disso. Só quando tiver ali que eu vou ficar mais tranquila. Então, tá vendo que essa parte aqui, gente, ela não é rente com essa aqui. Então, vai ter que cortar essa parte aqui do armário. Só que eu não vou cortar essa. Eu vou cortar aquela ali do micro-ondas. Aí eu vou cortar aqui os centímetros que faltam ali. Aí a gente vai encostar tudo pra cá. Entendeu? E aqui a gente vai tirar essa parte de baixo, esse nicho. E vai ficar um espaçozinho, assim, de uns 15 centímetros. E aí a gente vai fazer um nichozinho pra não ficar vazio, né? Porque senão o canto vai ficar sem nada. E vamos ver se dá certo. Meu marido foi lá comprar as canaletas pra colocar a tomada, tá? Porque a tomada é ali do lado e não vai dar certo. Aí ele vai pegar uma canaleta, colocar aqui. Todas as tomadas tem fiação, tem não sei o que, terra. Aí vai colocar atrás da geladeira uma tomada. Não sei se vai dar certo, né? Porque o espaço tá muito curto pra geladeira. Mas eu espero que dê certo uma tomada aqui atrás. E eu tô nervosíssima, só vou ficar feliz quando vê ela aqui, ó. Eu já tô feliz, na verdade. Ai, meu Deus! E aí Se inscreva no canal. 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 E o pior é que tem coisa aqui. Tem bandeja aqui. Tem, a gente tem várias coisas. E agora? E agora? Não, é ficar nesse jeito mesmo. E aí, eu não é? E aí, eu não tô? E aí, eu não tô? Se inscreva no canal. Ufa, gente. A gente cortou. Teve que cortar a bancada por causa da geladeira. Quando a gente colocou a geladeira, coube certinho. Eu não pensei nisso, porque eu medi o tamanho do espaço e vi o tamanho da geladeira no site. Só que não basta isso, gente. Tem que ter uma boa sobra pra ficar confortável. E quando a gente colocou, voltando. Tanto que meu marido, ele... O que eu tava falando, gente? Me perdi completamente. Ah, não sei. O que eu tava falando? Porque a câmera descarregou e eu voltei pra concluir. Esqueci o que eu tava falando. Mas, enfim. Tem que ter uma boa folga, gente. A gente achou que ia caber direitinho. Porque tava com 4cm de folga. Da bancada até a parede. Só que não deu. Aí a gente cortou. Tive que cortar a bancada, gente. Deu mó trabalho. Fez mó poeira pra caber. Tanto que meu marido, né? Agora eu lembrei. Queria colocar os armários tudo de vez. Mas eu falei assim. Olha, coloca a geladeira pra ver se vai caber. Tá? Porque alguma coisa tava me dizendo que não ia caber. Aí ele, não, pra quê? Depois que terminar, coloca. Eu falei, bota. Aí, depois de tanto eu falar. Ele colocou a geladeira e viu que desse lado de cá, como vocês viram, a porta não abria tudo. Porque ela precisa de umas folguinhas do lado pra entrar a porta. Então, a gente entrou em desespero. Eu simplesmente fiquei nervosa. Mas aí eu vi que Deus dá tudo conforme, né? Deus dá o saco. Deus dá a farinha conforme o seu saco. Deus não dá cruz. Que seja pesada demais pra você carregar. Então, tudo tem um jeito. Tudo tem um jeito. Então, a gente falou, bora tirar aquela parte ali. Tem bastante ferro ali na bancada. Então, não vai descer nada. Porém, agora eu subi em cima da bancada. Agora eu não vou poder subir mais em cima da bancada, né? Mas aí agora, ele vai dar acabamento ali. Limpar ali tudo certinho. Pra depois colocar os armários nos lugares. E limpar, gente. Porque fez muita poeira. Aí, depois que tiver tudo prontinho, eu mostro pra vocês. A geladeira no lugar. Nossa, deu muito trabalho, gente. Muito trabalho. Mas aí, depois de fazer tudo. E aí, depois de fazer tudo. E aí, depois de fazer tudo. E você sabe que você tem que deixar me aqui tonight Antes de fazer isso, isso vai ser mais difícil Nós tivemos isso, nós tivemos a ter que dizer Bye, baby, bye I'll be, you'll be, yeah, we'll be fine So it's calling tonight and that's why I wish you the best to say goodbye Tcharam, gente, conseguimos colocar tudo no lugar Deu mó trabalheira, me estressei, mas ficou tudo no lugar, gente Porque é assim mesmo, gente, não há vitória sem guerra, sem luta E conseguimos depois de tanto a gente ver e quebrar, teve que quebrar ali Um pouquinho da bancada, infelizmente Mas é uma coisa que a gente às vezes não pesquisa Quando eu fui pesquisar a geladeira, eu pesquisei o seguinte O tamanho dela, a largura, e não procurei ver se ela precisa de folga Não procurei Mas então, a minha bancada tinha 86 e a geladeira era 83 Então eu falei, cabe perfeitamente Vai ficar bem encaixada, vai ficar linda, maravilhosa Mas não, gente, ela precisa de folga bem aqui, ó Porque na hora que abre a porta, inclusive tá toda manchada já De tanta mão, poeira, que onde foi muita poeira Ó, ela precisa disso aqui tudo Ela precisa de mais de 5 centímetros de cada lado pra abrir Desse lado aqui, né, deixa eu fechar Desse lado aqui não tem problema nenhum O freezer abre tranquilamente Já desse lado aqui, como ela tava bem encostada na parede Então na hora que abria, só abria até aqui Aí eu falei, e agora, meu Deus? E agora? Aí a gente quebrou, aqui como vocês viram Eita! A gente quebrou aqui o... O... Um pedacinho da bancada, né? A parede que segurava a bancada Mas tem muito ferro, grava meu Deus Meu marido colocou muito ferro Então não atrapalha em nada, tá? E ficou assim, ela é simplesmente maravilhosa Eu vou usar ela e depois eu venho resenhar, gente Não tem nada que eu ainda não for, ó Só água Eu não fui ao mercado ainda esse mês Então ela tá bem vazia, tá? Mas ela tem o lugar de guardar fruta, tá vendo? Eu vou comprar esses organizadores pra colocar aqui Mais organizadores aqui Organizadores em tudo, tá? E tem umas frutinhas Carne, verdura ali E aqui eu botei algumas verduras Aqui também eu vou comprar mais cesto pra encher Porque ainda não fui na feira Mas aí eu quero encher a geladeira Eu quero ser aquela pessoa que anda toda organizadinha a geladeira, gente Mas ela é perfeita Olha o tamanho dela, gente Olha o tamanho Ela é perfeita Ela é muito perfeita A perfeição de geladeira Achei bonito, viu? Tá lindo E embaixo Ó Embaixo Ela é muito grande, gente Muito grande Não repara Tá toda empoeirada Eu vou limpar agora Embaixo eu coloquei algumas coisas Algumas carnes que a gente tem aqui Frango, peru Ali tá os feijão da semana inteira Embaixo tem mais frango, eu acho Embaixo não tá tão cheio não Tá vendo? Aqui é pra ficar carne A gente não foi ainda ao mercado Mas aqui, ó Ela é muito espaçosa Aqui é o lugar de colocar gelo Você coloca a água aqui Vira e o gelo cai aqui nessa bandeja, gente Depois eu vou fazer resenha dela Porque é o primeiro dia de uso Então depois eu faço a resenha dela Inclusive já tá até arranhada aqui, ó Meu Deus Vou dar uma limpeza Porque ela tá toda empoeirada Mas a cozinha ficou muito linda Perfeita Mas é isso, gente Ficou lindo Um sonho realizado Era meu sonho ter uma geladeira dessa Eu achava que seria impossível Ter uma geladeira dessa E hoje eu tenho uma geladeira dessa Deu um trabalhinho pra se encaixar ali? Deu Mas a cozinha ficou linda, gente Vai ter mudanças na cozinha Eu vou tirar esse papel de parede Que eu tenho dois anos aqui com ele E eu acho que um papel de parede Marmorizado igual a pia Vai ficar perfeito aqui E a mesa também eu pretendo envelopar De branco os pés Ou de amadeirado Só que um amadeirado mais claro E tá linda a minha cozinha A gente teve que cortar O nicho do micro-ondas Aí a gente cortou E colocou aqueles negocinho ali Pra colocar vinho Ficou bem legal E a gente teve que aumentar ali Porque a gente cortou lá E teve que colocar aquele nichozinho ali Que ficou também bem legal, gente Ficou perfeito Então, gente Foi esse o vídeo de hoje Espero muito, muito Que vocês tenham gostado Tô muito feliz Apesar do sufoco Tá? Mas eu tô muito feliz Com a conquista, né? Consegui comprar algo Que eu tinha sonho de ter Tá? Que é A minha geladeira, gente Ela é muito linda Tô muito feliz, gente Muito obrigada Por tudo Por tudo Então, gente O vídeo de hoje foi isso Espero muito que vocês tenham gostado Se você gostou Clica no curtir E se inscreve aqui no canal Pra não perder nenhum vídeo Porque vai ter muita novidade Vai ter muita novidade Em 2022 Então se inscreve aqui no canal Pra não perder nenhum vídeo Então é isso Tchau Até o próximo vídeo